William Barbeau pronto pra entrar, vai subir a placa. É mais um jogador que segura bem a bola e tem velocidade, o esquerdinha vai carregando pelo meio, o Thiago Mendes passou pela direita, esquerdinha tocou no Thiago Mendes, olha o Eric chegou, bateu! Doooool do Goiás! Eric! Sempre ele aparecendo pra finalizar. No que sobrou a bola, lá estava Eric pra fazer o gol. No placar do Serra Dourada, Goiás 1, Bahia 0. É a primeira jogada que sai rápida.